Oi amores, tudo bom? Pra quem me acompanha sabe que no dia 27 de maio foi meu aniversário, inclusive queria super agradecer todos os recadinhos que vocês me mandaram nas minhas redes sociais. Super importante que vocês me acompanhem lá, porque a gente fez uma comemoraçãozinha aqui em casa, veio algumas amigas, familiares e eu postei fotinhas lá nas minhas redes sociais, então me sigam lá que é muito importante, minha gente. Eu tava super querendo trazer esse vídeo pra vocês, que super atrasou, né? Atrasou um pouco, muito, mas tudo bem. Por quê? Porque era pros meus irmãos, que a minha cunhada e a sogra do meu irmão, virem pra cá no meu aniversário, mas com toda essa greve, sem combustível, eles tiveram que vir um pouco depois. Então eu esperei eles virem pra trazer meus presentinhos pra eu estar mostrando aqui pra vocês. Então, sem mais dilongas, bora lá pra... Então, vamos começar pela parte das roupinhas. Bom, da minha tia Vanessa, se eu estiver assistindo esse vídeo, um super beijo. Eu ganhei dois pares de meias super quentinhos e gostosos. Ele é desse estilinho aqui, deixa eu ver. Só que garoto, dá pra ver que ele é super quentinho, é muito gostoso mesmo, eu adoro essas meias. Eu ganhei uma roxa também, porém, né, gente, dá pra lavar porque eu já usei. Enfim, acho que todas essas roupas eu já usei. Eu também ganhei dela essa calça aqui, gente, é muito boa pro inverno, porque eu tive uma sorte de nascer no inverno. Então, chega meu aniversário, eu ganho muita roupa de inverno, coisa de inverno, mas é muito bom, porque eu sempre tô em falta de tudo, sabe? Porque eu como roupa, sabe? Então, muito obrigada pelos presentinhos. Também ganhei essa blusinha aqui, da tia Rosa, provavelmente a Tati ou a Luana, ou alguém vai estar assistindo aí esse vídeo. Então, mostra pra ela e fala que eu super gostei, que é muito fofinho. Olha, gente, que bonitinho! É um ursinho! E também ganhei essa blusinha aqui, muito linda e super quentinha, sério, é muito satisfatório passar a mão aqui. Da sogra do meu irmão, a Ibonete, muito obrigada. Ana, você sempre assiste meus vídeos, Lucas também, então mostrem pra ela, digam que eu super adorei. É muito gostosinho, gente, a gente não é muito bom. Agora, vamos para os presentinhos, justamente, da minha cunhada e do meu irmão. Eles estão tudo ali longe, gente, pelo amor de Deus. Espera que eu vou pegar. Vencei na vida. Enfim, gente, eu adoro coisas de papelaria. Opa, tô dando spoiler aqui pra vocês. Então, no dia que eu tiver uma caixa postal, que vocês puderem me enviar cartinha e presentinho, só me mandem cartinha fofinha e muita coisa de papelaria. Porque eu só louco da papelaria, não sei nem falar. Mas, enfim. Bom, eu ganhei esses carimbos muito fofos. A pessoa nem é curiosa, né? Já que tava querendo abrir tudo, rasguei tudo aqui pra testar um. Já tira até o lacrisinho. Olha que fofinho. Adorei. Então, eu ganhei esse kit aqui. Cinco canetas da Faber-Castell. Vem verde, azul, roxo, laranja e rosa. Muito lindos. Os únicos que eu ainda não tinha eram o laranja e o verde. Então, eu super vou usar. Porque eu adoro coisas de Faber-Castell. Espero que um dia eu receba alguma coisa da Faber-Castell. Só espero. E também essa massinha de modelar de 12 cores. Eu adoro fazer comidinha pra menina com isso. Porque eu deixo secar e fica muito bonitinho. Dá pra fazer muita coisa mesmo. Pra quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu já tinha mostrado algumas coisas. Já tinha mostrado, na verdade, tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Lá no meu Insta. Que eu adoro gravar stories lá pra vocês. Então, adorei. E lá eu também tinha mostrado algumas comidinhas que eu fiz. E por fim, mas não menos importante que eu adoro, é isso aqui, gente. Um mini tripézinho, gente. Ele gruda em vidro, em qualquer coisa, assim, sabe? Olha. Você faz assim, ficciona e... Ai, é muito bom. E dá pra você virar ele. Aí, pra encaixar o celular, ó. Pra abrir, pra fechar. Eu super adorei. Então, super beijo pra vocês. E eu adorei. E também, gente, por fim, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro. Os presentinhos das minhas amigas, a Duda e a Ana. Eu tô meio rouca, mas tudo bem. Vou começar pelos presentinhos da Duda. Ela me deu muita coisa de beleza, sabe? Enfim, eu ganhei essa pulseira aqui. Olha que lindo esses detalhes. Muito lindo. Olha, até brilhou aqui, ó. Nem se assobiado. Tô me metidão aqui. Esse colarzinho aqui, muito lindo de corujinha. Super linda. Sério, adorei. E por fim, esse batom que eu tô usando. Olha. Muito lindo. É mate. E é muito lindo. Adorei. Tipo, você passa na hora e ele seca, sabe? É muito bom. E por fim, pra finalizar agora sim, com tudo, eu ganhei essa bolsinha aqui da Ana. E gente, olha que lindo. Que perfeição, né? Ótimo pra viagens e tal. E você acha que é só isso? Tchã, 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 uma dose de fofura em YouTube. Nada a ver com o que eu falei, né? Mas tudo bem. Olha que fofinha, mas que fofinha. Sério, Ana, muito obrigada. Muito obrigada a todos que vieram aqui. Ou vocês que não puderam vir, mas me mandaram recadinhos, lembraram de mim. E muito obrigada mesmo. Um super beijo pra todos vocês. Se você gostou, deixa o like e comenta qual foi o presente preferido. E é isso. Se inscreve, ativa o sininho e também me sigam nas minhas redes sociais. É muito importante, hein? E é isso. Um super beijo e tchau. Fui. Acabou, né?